Muito bem, olha, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado continuam de olho nas ações da Secretaria de Saúde durante esse período de pandemia. Desde que o decreto de estado de calamidade entrou em vigor, o Ministério Público de Rondônia e o MP de Contas vêm acompanhando as ações da Secretaria de Saúde em relação a contratações, compras e melhorias no atendimento de suspeitos da Covid-19. O Tribunal de Contas do Estado também vem atuando na fiscalização. Tanto para identificar as debilidades, as deficiências, as limitações da administração em relação aos meios necessários ao enfrentamento dessa crise e também para as fiscalizações que nós chamamos de regularidade formal, ou seja, a verificação da adequação das contratações, São, em regra, todas por dispensa de licitação, por conta de uma legislação recentemente aprovada, para analisar se elas estão de acordo com a legislação e se os valores estão adequados. Um dos pontos abordados pela promotora de saúde do Ministério Público, Flávia Barbosa, foi sobre a contratação de um hospital para atendimento de pacientes pelo SUS com Covid-19. Segundo ela, Rondônia poderia enfrentar problemas com a carência de leitos clínicos. Daí se partiu para as opções de leitos clínicos, como incrementar a rede pública de saúde de leitos clínicos. Aí veio a ideia do hospital de campanha e também de contratação de leitos privados. E deixando bem claro que essa é uma opção que o gestor tem de contratar, ele escolhe a forma de contratação. De acordo com a promotora, a CESAL informou que a contratação dos leitos do hospital seria mais vantajosa, porque mesmo que houvesse a criação do hospital de campanha, haveria necessidade de equipes de profissionais de saúde. Nós sabemos que essa doença afeta as equipes de saúde e as equipes de saúde em Rondônia também já são escassas. Na normalidade já não atendem de forma satisfatória toda necessidade, toda demanda da saúde. E uma questão também propriamente financeira. Eles descartaram também essa hipótese por uma questão financeira, por considerarem muito alta a oferta que receberam. Inclusive nós certamente iremos fiscalizar todas as contratações mais vultosas, dentre as quais esta será naturalmente fiscalizada. Sobre a denúncia feita na Assembleia Legislativa em relação ao valor das contratações de ambulâncias, a promotora disse que esse é um dos alvos da fiscalização. Esse é um contrato que vai ser analisado. Não podemos emitir nenhuma ponderação sobre isso. Conhecemos, recebemos inclusive a mesma denúncia que foi dita na Assembleia. Segundo ela, existe a necessidade de uma avaliação, já que o valor das ambulâncias que seriam alugadas era referente a veículos especiais já com equipes. Eu desconheço, porque é um braço da doutora Joyce que está analisando, eu desconheço os valores ou a comparação, isso vai ser analisado com certeza pelo Ministério Público. Conforme o presidente Paulo Cury, o Tribunal de Contas do Estado chegou a emitir um alerta para o governo sobre esse contrato. Há um apontamento no relatório técnico do Tribunal de Contas, relativamente ao Semetron, da necessidade de ambulância. Acho que o MP tem essa informação também. Nós chegamos a analisar, Cacoal também, nós chegamos a analisar este contrato, não ainda sob o ponto de vista financeiro, até porque eu acho que ele foi rescindido. Mas o Tribunal de Contas fez um alerta à administração em relação a alguns riscos que ele considerou no que tocava a empresa, que é uma pequena empresa de contagem de Minas Gerais, poderia eventualmente não honrar aquele contrato. Muito bem, Everton Leone. Muito bem, Everton Leone. Parabenizar, Mery, eu fico descansado, porque quando tem aí a Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, acompanhando tudo, tem aí essa questão ainda das ambulâncias que vai ser analisada pelo Ministério Público, tudo isso tem que ser transparente. O governo afirma que não tinha opção melhor. Vamos ver, não é? Por que não? Eu acho que é importante isso. Nós todos ficamos descansados com isso. Transparência total. E Rondônia hoje, o governo de Rondônia é o terceiro lugar do Brasil em transparência no que se refere à Covid. Isso é também um dado muito importante. Com relação ao hospital, olha a audiência da gente. Doutor Andrei Oliveira, lá do protocolo, dizendo o prédio antigo continua funcionando normalmente. Então, é o seguinte, tem dois prédios lá no protocolo, tem um andar inteiro, dois andares inteiros do novo hospital. Então, tem uma ala do hospital que vai continuar funcionando normalmente, mas vai ter um outro prédio, que esse sim, vai ser todo ele reservado para o Covid-19, para atender tudo aquilo que for necessário com todos os médicos que forem necessários. Está aí. Os prédios são isolados um do outro, está dizendo aqui o doutor Andrei Oliveira. Então, assistindo a gente e colocando as coisas mais claras ainda do que a gente tentou colocar. Então, vamos lá.